Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN com o professor Luiz Miranda, que você sabe que tem o objetivo de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Amigos e amigas, mais uma questão da UFG e uma questão que eu gosto muito, é questão tipo prática. Foi para a Prefeitura de Goianira a cargo fiscal de tributos em 2019. O município de Beleza Pura publicou em maio de 2018 a Lei nº 12345 que majorou o valor das multas referentes ao imposto sobre serviço de qualquer natureza de 5% para 7%. Em fevereiro de 2019, o Fiscal de Tributos Municipal verifica que determinado contribuinte não havia recolhido o ISSQN referente ao aumento de abril de 2018. Além de proceder com o lançamento do tributo devido, o limpo em multa que deverá ser de... Portanto, amigos e amigas, uma questão positiva. Qual é a porcentagem da multa? Tenho que dizer para vocês, amigos e amigas, que esse tipo de questão, não apenas na questão, porque no concurso você tem uma situação controlada, normalmente é apenas um tributo, ou seja, fica mais simples de resolver. Mas não apenas para essa questão, para você evitar erros, como no dia a dia prático, você precisa fazer o quê? Linha do tempo. A linha do tempo para você não se perder. Se você não fizer a linha do tempo, quando você está fiscalizando, você vai sentir dificuldades. O que diz a nossa linha do tempo? Que em abril de 2018, houve a falta de recolhimento do ISSQN, a multa naquela época era de 5%. Depois, em maio de 2018, a lei 12.345, né? 1.2.345, majorou a multa de 5% para 7%. E em fevereiro de 2019, a fiscalização descobre o não recolhimento do ISS, que era referente a abril de 2018. Então, essa aqui é a linha do tempo. Com isso, agora fica mais fácil de você entender o problema. Se você não fizer isso, provavelmente você vai errar, né? Então, sigam a linha do tempo. Agora, o nosso querido CTN. O que ele diz no artigo 144? Que o lançamento reporte-se à data de ocorrência do fato gerador ou obrigação e rege-se pela lei tal vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Beleza? Aí tem o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, que diz que aplica-se ao lançamento da legislação que, posteriormente ocorrência do fato gerador, tem instituído novos critérios de apuração, processo de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades ou otorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, nesse último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. E o disposto nesse artigo não se aplica aos impostos lançados por período certo de tempo, desde que a respectiva lei fique expressamente à data que o fato gerador se considera ocorrido. Então, para o caso de questão, aplica-se integralmente o CAPT, reporte-se à data de ocorrência do fato gerador. Agora, com essa informação, vamos anotar, fazer observações na nossa linha do tempo. Então, em abril de 2018, que a lei de então dizia que a multa é de 5%. E temos que anotar aqui que a lei 1, 2, 3, 4, 5 não retroage, porque não é nenhuma dessas situações aqui, do parágrafo primeiro nem do parágrafo segundo. Beleza? Então, em resumo, você vai cobrar 5% em razão do princípio da irretroatividade tributária, gabarito, letra B, de bola. Por que não é princípio da anterioridade? Porque princípio da anterioridade é quando você tem a instituição de um novo tributo, não é a majoração de uma alíquota, não é o caso. Aí está sendo modificada a porcentagem da multa. Cuidado, tá? Então, gabarito, letra B, de bola. Espero que vocês tenham entendido e acertado. Se ficou qualquer dúvida, mande o seu comentário. O meu nome é Luiz Miranda, meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Valeu!